Olá Marina, boa noite para você, boa noite para todo o pessoal que está acompanhando a gente, a Lagoa TV, mais uma noite, mais um plantão, mais um momento para a gente atualizar com informações da área da segurança pública. E olha, a Brigada Militar durante toda a semana com trabalhos preventivos realizados. E nessas últimas horas tivemos a prisão de duas pessoas. A gente pode destacar, a primeira delas, a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. Está vendo aí essa imagem? Essa imagem foi fornecida pela polícia e mostra um rapaz que estava dentro do cemitério, na área do cemitério municipal de Lagoa Vermelho, o mesmo estava lá armado. A polícia foi informada, esteve no local, ele tentou fugir, mas a polícia acabou prendendo ele. Esse indivíduo, já com uma vasta ficha criminal, usava tornozeleira eletrônica, já havia passado, inclusive, pelo presídio, pela cadeia aqui de Lagoa Vermelha, com ele armado com essa pistola e também uma sacola com munições. Diante desta irregularidade, desse crime de porte ilegal de arma de fogo, ele foi preso em flagrante, levado ao hospital e, posteriormente, apresentado na DPPA de Lagoa Vermelha. Posterior a isso, na Praça Frei Matheus Dousan, aqui no município de Lagoa Vermelha, os policiais acabaram flagrando a venda, o comércio de drogas dentro daquele espaço, dentro da Praça Frei Matheus Dousan. E, diante dessa irregularidade, foi preso dois homens, ambos com 18 pedras, 18 pacotes de maconha, já todas fracionadas, prontos para serem comercializadas. Essas que você está vendo na imagem aí. Também fornecida pela polícia aqui do nosso município. São ações que a polícia vem realizando, por exemplo, em Ibiraiaras, onde os policiais da terceira companhia também fazem parte, foi recuperado um trator, estilo Tobata, que havia sido furtado no interior de Vila Maria, em outubro do ano passado. Segundo as informações do responsável, que foi preso pelo crime de receptação, esse ano, em janeiro, ele esteve em Passo Fundo, onde adquiriu, segundo ele, esse maquinário. E acabou aí comprando esse material, segundo ele, de um terceiro no município de Passo Fundo. Claro, o material foi apreendido, né, esse utilitário, essa máquina agrícola, né, esse trator, foi apreendido, entregue no pátio do Detran, e ele levado para a delegacia de polícia, onde foi registrado o crime de receptação. Outras ações foram mobilizadas pelos policiais, tanto em Lagoa Vermelha, quanto nos municípios que fazem, que fazem parte da companhia, da terceira companhia, mas o que a gente pode destacar para esta noite de sexta-feira seriam essas. A equipe dos bombeiros foram solicitados agora na tarde, por volta de 14 horas e 50 minutos, na RS-126. Está vendo a imagem aí dos bombeiros militares fazendo o resgate de um homem, de um motorista, que acabou saindo da pista e tombando esse caminhão. Lembrando mais uma vez, foi na IRS-126, no trecho entre Lagoa Vermelha e Sananduva. E a gente, é claro, vai acompanhando esse trabalho que é realizado pelos bombeiros e trazendo sempre para você. Por volta das 14 horas e 50 minutos, capotamento na RS-126, no entroncamento com a RS-467, ou seja, no trevo que dá acesso ao município de Ibiaçá. A vítima conduzida ao hospital pelo SAMU de Tapejara. O SAMU de Tapejara acabou conduzindo ao hospital Santo Antônio de Tapejara essa vítima, esse caminhoneiro. Voltamos segunda-feira. Um abraço para você, um excelente final de semana. É contigo no estúdio, Marina. Um abraço para você. Um abraço para você. Legenda por Sônia Ruberti